Os personagens destacados são dignos, bons, capazes de superar o fracasso e se manterem valentes diante do medo, serem inspiradores ou então dotados de uma inocência quase ingênua. E claro, o conjunto de todas essas qualidades reunidas. Mas, para este pódio, trouxemos, enfim, um vilão. Um vilão não, o vilão. E não sou eu que estou dizendo não. Este personagem foi eleito por diversas pesquisas e revistas especializadas como o maior vilão de todos os tempos no cinema, disparadamente. E neste filme e nesta cena, ele mostrou porque detém este título. Então, prenda a respiração. E para assistir esse vídeo completo e para conhecer o ranking, acesse o link na descrição.